Estou falando do nosso pioneiro Gunnar Wingri, pois é, em 22 anos de permanência no nosso país, já que ele chegou no finalzinho de 1910, aí eu quero começar contando a partir de 1911 a 1932. O nosso pioneiro, ele permaneceu na liderança das Assembleias de Deus no Brasil durante todo esse período em que aqui esteve. E eu diria que, entre as muitas realizações que ele fez, a gente pode destacar, por exemplo, os jornais. O Boa Semente, por exemplo, ele fundou em 1919. Depois vem o Som Alegre, em 1920. E na convenção de 1930, em Natal, no Rio Grande do Norte, fez-se as junções, ou as junções desses dois jornais, transformando-se no Mensageiro da Paz. Outro fato importante na vida dele é a Arpa Cristã, por exemplo. A Arpa Cristã, a gente tem o hino de número 79, como sendo de sua autoria, e ali ele vai declarar, sua graça me basta. Linda canção. E também a canção de número 478, da Arpa Cristã, Eis-me aqui, Jesus. Pois bem, esse pioneiro, a primeira viagem que ele fez de retorno à Suécia, depois de estar aqui, já pela primeira vez, aconteceu no dia primeiro de agosto de 1915, quando ele zarpou rumo ao seu país de origem. Pois é, nos meses em que permaneceu no território sueco, ele conheceu a enfermeira Frida Stradberg, a nossa grande Frida Wiengren. Me desculpe a pronúncia aí, de Stradberg, eu estou lendo aqui no meu português, a pronúncia talvez seja outra, mas tudo bem. Olha, ele casou-se no dia 16 de outubro de 1917. Portanto, este mês que nós estamos atravessando, no ano de 2020, no ano de 2020, e que esta mensagem vai ao nosso portal, é exatamente o mês de casamento do Pio Neu. Já na cidade de Belém do Pará, quando ele retorna dessa viagem à Suécia, ao seu país, ele vai casar-se com esta pioneira e daí nascem Iva Wiengren, Robben Wiengren, Margit Wiengren, Astrid Wiengren, Bertil, também tem a Gunor Alice Wiengren. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, e que me emociona muito quando eu me recordo. foi de estar do lado do Ivar Wiengren, em Belém do Pará, durante os 90 anos, a comemoração dos 90 anos da Assembleia de Deus que nós estamos ali naquele estado. Se eu soubesse naquele dia que eu ia me tornar historiador da Assembleia de Deus, eu teria tirado uma foto com ele. É lamentável que eu tenha tirado foto dele, mas com outras pessoas. não tenho uma foto ao lado do filho deste grande pioneiro Ivar Wiengren, mas fica aí um momento de recordação que eu tenho deste homem que eu conheci pessoalmente. Um fato muito triste, que a gente não pode deixar de revelar nesse momento, o sangue de Gunor Wiengren e de Frida Wiengren ficaram aqui no Brasil quando foi sepultada no dia 23 de julho de 1932. Olha, apenas, então, somente apenas 23 dias antes do retorno da família à Suécia, eles vão sepultar a pequena Glor Alice Wiengren. Então, o sangue deste casal de pioneiros que muito fez pelas Assembleias de Deus no Brasil ficaram no Rio de Janeiro, sepultado ali em um cemitério que, no dia que eu for no Rio de Janeiro, eu vou querer ir do local aonde foi sepultada esta filha do Gunor Wiengren. fazer uma reportagem ali naquele local. Pois bem, em abril de 1915, o estrangeiro, ele mageou a orla marítima de alguns estados nordestinos. Foi um outro feito que o Navingre fez, né? E isso aconteceu quando ele fez uma visita à obra evangelística em Maceió, Alagoas. Pois bem, na ocasião, ele passou novamente pelo porto de Fortaleza, né? Ele esteve aqui em 1915, se deslocando para Belém em 20 de janeiro de 1915, e estava retornando, passando por Fortaleza, só que ele não desce do navio, né? Ele só passou pelo porto de Fortaleza. Olha, porém, por não haver realizado o desembarque, ele passou direto. Mas, olha, até passar a liderança da igreja, da igreja mãe instalada em Belém do Pará, para o pastor Lars Eric Samuel Listro Wiengren, ainda passou outras vezes pelos portos localizados no Nordeste. Mas, nas oportunidades, teve de visitar os locais onde o evangelho estava sendo implantado. Porque ele fez várias outras viagens e passou por aqui. No mês de junho de 1924, ele seguiu rumo à região sudeste do país, para fundar a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, que ocorreu no dia 22 de junho de 1924. No dia 15 de agosto de 1932, ele embarcou em definitivo com destino à sua terra natal. Com o missionário, viajou a esposa e alguns filhos, já que Gnov, Alice, estava morta, né? Já falecida, já sepultada. Como o nosso missionário sofria de fortes dores no estômago, lamentavelmente o problema de saúde se agravou com o tempo, o que contribuiu para o estrangeiro voltar ao seu país e ali, aos 54 anos de idade, falecer. E isso aconteceu, gente, no ano de 1933. O pastor Teixeira Rego estava com apenas um ano à frente da igreja já oficializada aqui no estado do Ceará, né? Mas vem aqui um momento que Jesus separou para findar a história biográfica deste grande pioneiro. Eram precisamente, irmãos, 15 horas e 15 minutos do dia 29 de junho, quando o Senhor colheu a vida do nosso Deus. O relógio da história da vida de Gunnar Wingring parou ali. Ficava a história que nós conhecemos deste homem. E nós temos uma foto muito rara do corpo de Wingring, lá em Tallinn. É que palavra... Eu não sei pronunciar essa palavra sueca, não. Mas eu vou mostrar para vocês aí essa foto raríssima aí do corpo do nosso pioneiro com poucos irmãos, o velando pela última vez. E fica aqui as nossas recordações deste grande pioneiro do movimento pentecostal no Brasil. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.